Na minha casa Na minha casa Na minha casa Tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Malhadainha lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Se tem alguém aflito Todo mundo chora, todo mundo sofre Mas logo se reza pra São Benedito Pra Nossa Senhora e pra Santo Onofre Mas tem alguém cantando Todo mundo canta Todo mundo dança Todo mundo samba e ninguém se cansa Por minha casa é casa de bamba Por minha casa é casa de bamba Malhadainha lá na minha casa Tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Se tem alguém aflito Todo mundo chora, todo mundo sofre Mas logo se reza pra São Benedito Pra Nossa Senhora e pra Santo Onofre Mas tem alguém cantando Todo mundo canta Todo mundo dança Todo mundo samba e ninguém se cansa Pois minha casa é casa de bamba